E a Socapacetes na Avenida Londrina 800, no Veneza 2, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do cabo Clayton, que trouxe um envolvido, acusado de ter praticado um furto de celular. Boa tarde, uma guarnição policial durante o patrulhamento, ela deparou com um cidadão, e o cidadão relatou que havia sido, teria tido o seu celular furtado nas mediações do bairro Iguaçu. E diante das informações, ele tomou conhecimento que esse cidadão estaria nas proximidades da Avenida Manaim. E durante o rastreamento que a vítima seguia, ela então deparou com a guarnição policial e informou as características. E neste momento a guarnição visualizou o cidadão indicado pela vítima. E imediatamente iniciou a tentativa de abordagem, sendo possível a abordagem do cidadão. E essa abordagem foi feita na Manaim? Exatamente, na Manaim. E o aparelho celular? Infelizmente, no momento não foi possível localizar o aparelho, ele deu algumas versões diferentes de onde teria passado esse aparelho, e no momento da abordagem não conseguiu localizar o aparelho. Encontrar e punir o receptador? Infelizmente o crime existe, porque existem aqueles que se beneficiam do crime. E o receptador é um caso claro disso aí. Então, infelizmente, esse é o problema, porque o receptador não é fácil de encontrar no momento. Mas aí a gente segue o trabalho, na tentativa de buscar ainda, para quem sabe, a gente poder reaver esse bem e repor para a vítima. Com certeza absoluta, é uma questão de tempo, né? A polícia militar trabalha e a ocorrência nunca morre, ela sempre está ali, vocês sempre estão avaliando, analisando e fazendo uma reavaliação. E uma hora esse receptador vai cair. É, o trabalho é contínuo. O crime, como a gente costuma dizer, não permanece para sempre. Às vezes, uma hora, como se diz, vai ter o pega e vai deixar alguma situação que vai acabar caindo. Infelizmente, não há espaço para o criminoso sobreviver perpetuamente, né? Na linguagem popular, só para quebrar o gelo, galinha do terreiro não foge da panela, né? Exatamente. Faz uma, faz duas vezes e chega uma hora que ele vai lá e vai deixar um raço e vai cair. E os policiais que trabalharam sobre o comando do Cabo Cleito nesta operação? Na guarnição, o próprio 7 é o Cabo Cleito e o soldado Vilar, e também participou da ocorrência das demais viaturas do setor 7, setor 8, setor 9, que auxiliou nas abordagens de também 82. Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação de um conduzido. Ele veio acusado de ter praticado o furto de um aparelho celular. E nós iremos ouvi-lo. Com direito dele de dar aversão, o que realmente aconteceu? Sem tropeço, seu nome e seu endereço. Esse aqui, meu nome é esse aqui, eu peguei do Santos e esse, minha família mora no Bom Jardim. E aí, o que realmente aconteceu? Eu achei o senhor lá no postinho de Dona Iguaçu, no segundo postinho, qualquer um pegou o celular. Eu fui e peguei. Aí só o problema é que a câmera não pegou. O problema foi o moço. Qualquer um pegasse aquele celular. Então, eu acho que aí, pra mim, não é furto. Achado o celular. Entendeu? A sua indignação é porque você encontrou o celular no meio da rua. E aí, acabou sendo preso por causa disso. Sim. Tá aí agora, o que você espera da justiça? Ah, eles falam que é furto, né? Eu furtei o celular, na verdade, eu furtei. Eu achei o celular. Estava em cima da mesa. Sem tropeço, seu nome e endereço. Repórter J. Passos.